Ninguém nasceu a correr. Primeiro é preciso nascer, depois gatinhar, depois andar cambaleando, depois andar bem e depois correr. Aprender a ler também é igual. Ninguém nasceu a ler. É preciso saber o abcetar, é preciso juntar as letras, é preciso depois ler frases até. E um processo de jogo requer também esse tempo. Mas eu quero realçar exatamente isso. Os jogadores estão com muita vontade a ajudar o treinador, os jogadores estão com a mente aberta, mas acima de tudo os jogadores estão com uma grande alma e hoje ficou aqui bem evidente esta vontade, este querer, em momentos tentando jogar bem num campo super, super difícil. Desculpem dizer isto, mas já há muito tempo que não jogava num campo assim. E contra uma equipa muito bem organizada aqui ao Vasco, por essa garra, por essa determinação e em alguns momentos de jogo a jogar também o meu futebol. Pergunta do Flávio Winnick da Fox Sports. Como foi a conversa com os jogadores no intervalo? Por que o time voltou melhor no segundo tempo? É isso que eu estou, que eu lhes falei. Nós temos a oportunidade de conseguir ver algumas imagens ao intervalo, conseguimos falar com os jogadores e só corrigir posicionamentos. Os jogadores têm muita qualidade, são uma equipa com muita qualidade, uma equipa com muito talento. Agora é preciso continuar com esta disciplina, com este trabalho de equipa, porque eu acredito que quando nós estivermos organizados ofensivamente com este trabalho coletivo da equipa, depois a individualidade emerge dentro do coletivo. Mas como disse, pequenos ajustes de posicionamentos, ser muito mais agressivo quando ganhamos a bola fora e atacar vertical os laterais adversários e depois, porque não dava para jogar entre linhas, não dava para ocupar aquele espaço entre a linha defensiva do nosso adversário meio-campo, aquele espaço que existe entre estas duas linhas que muitas vezes o Veiga, vocês chamam, flutua ali, o próprio Luís, o próprio Verão. Era difícil jogar ali, por duas razões, porque o adversário estava a portar bem e porque quando jogamos um passo frontal com aquela relativa de dar muitos toques para dominar a bola. Então, nós optamos por fazer. Aquela jogada que vocês viram do Veiga, realmente, no Verão, era uma jogada que nós tínhamos ensaiado, que tinha que sair mais vezes, porque era difícil jogar por dentro, porque não havia esse espaço, e procurar também pelos corredores com combinações 2-1, 2 contra 1, 3 contra 2, e fomos conseguindo fazer, mas como disse, tivemos pequenos reajustes contra uma equipa muito bem organizada, que se defendeu muito bem, e contra um adversário que não estávamos à espera, ou que já sabíamos que ia acontecer, que é o caso do Gramado, que não estava em condições. Pergunta do Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. Como foi o contato com o técnico Ricardo Sapinto e a experiência de enfrentá-lo pelo futebol brasileiro? A vida tem destes destinos. Tivemos tanto tempo para nos poderem defrontar em Portugal, devíamos defrontar aqui do outro lado do Atlântico. Eu já disse a gratidão que tenho por tudo o que ele fez por mim, enquanto jogador.